Uhul! Sou... Robo... Plainzinho! Tudo bem. Até eu tenho que admitir que isso é bem legal. Sobe aqui, AJ! Isso aí! É assim que se faz um robô. Vamos lá, AJ. Hora de salvar a cidade do eixo dos robôs destruidores. Então vamos nessa! Poder robô! Uau, robô! Poder robô! Projetos de alto nível A tecnologia é demais Processamento incrível Temos circuitos sensacionais Já chegou a hora Chegou! Mas demora que é bom trabalhar Poder robô! Poder robô! Porque nós temos poder robô! Porque nós temos poder Poder robô! Poder robô! Poder robô! Pois é!